Pira interesseira, hoje tu se fudeu Pira interesseira, hoje você se fudeu Come você no jeta no carro que não era meu Come você no jeta no carro que não era meu Come você no jeta no carro que não era meu Come você no jeta no carro que não era meu Pira interesseira, hoje tu se fudeu Pira interesseira, hoje você se fudeu Come você no jeta no carro que não era meu Come você no jeta no carro que não era meu Pira interesseira, hoje tu se fudeu 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 No baile do beza, famosa, mina piranha No baile do elipa, famosa, transariana No baile do beza, famosa, mina piranha Yeah, DJ Blades Lança as pura pô, essa mandela original Cume você no jetá no carro que não era meu Cume você no jetá no carro que não era meu Cume você no jetá no carro que não era meu Cume você no jetá no carro que não era meu Hoje você se fudeu, hoje você se fudeu Cume você no jetá no carro que não era meu Cume você no jetá no carro que não era meu Pia interesseira, hoje tu se fudeu Pia interesseira, hoje você se fudeu Cume você no jetá no carro que não era meu Cume você no jetá no carro que não era meu Hoje você se fudeu Hoje você se fudeu Hoje você se fudeu Hoje você se fudeu Caralho E você nojeta no carro que não era meu E você nojeta no carro que não era meu Ela pensa que engana pra galo de santa Mas já sei a sua fama Ela pensa que engana pra galo de santa Mas já sei a sua fama No painel do Elimpa Pra moça das barriadas No painel do Goza Pra moça a mina que vai No painel do Elimpa Pra moça das barriadas No painel do Goza Pra moça a mina que vai 24 por 48 E a favela vai tocar No painel do Goza No painel do Cede Do Goza Obrigado.